técnicas de estudos. Eu sei que você bate muito sobre a questão de resolução de questões. Para você, sim, o que você acha que é o diferencial nos estudos depois de anos estudando? Qual é a sua percepção quanto a isso? O diferencial é você trocar sempre que possível tudo que é passivo por aquilo que é ativo. Então, por exemplo, nada é mais passivo do que uma videoaula, por exemplo. Talvez uma audioaula seja até mais passiva, porque você não está forçando o seu cérebro a trabalhar, porque pode parecer meio contraditório, mas a gente aprende não quando a gente coloca a informação para dentro, mas quando a gente coloca a informação para fora. Então, se eu explicar alguma coisa para vocês aqui, eu vou estar aprendendo mais do que vocês. Então, é o estudo ativo que faz a diferença. Ah, tá bom então, mas o que é estudo ativo? Aqui no nosso meio dos concursos, o estudo ativo basicamente é a resolução de questões. Tem algumas outras coisas também, flashcards, essas coisas também são métodos ativos, mas o estudo por questões ele meio que te protege de vários lados, assim. Primeiro, porque ele é um estudo 100% ativo, você está toda hora tendo que colocar o cérebro para trabalhar e colocar a informação para fora e não para dentro. E, ao mesmo tempo, você está treinando aquilo que vai ser exigido de você lá no dia. Então, é uma coisa que o pessoal da educação física conhece bastante, que chama princípio da especificidade. Eu tenho que treinar aquilo que eu vou fazer. Eu não vou chegar lá para fazer a prova e ser avaliado na minha capacidade de assistir a videoaulas aceleradas. Eu não vou ser avaliado na minha capacidade de resumir. Não. Essas coisas até podem ter um papel ali coadjuvante e tal, mas o que vai definir mesmo é a sua habilidade de colocar a bolinha preta no gabarito no lugar certo. É isso que vai fazer você ser aprovado. Então, se é isso que vai fazer eu ser aprovado, é isso que eu vou treinar. Então, esse estudo ativo e através das questões, ele protege a gente desses dois lados, assim. Então, tanto ele é ativo quanto ele é bem específico para aquilo que você vai fazer. Então, se eu fosse estudar, por exemplo, como é que estuda para uma prova discursiva? Do mesmo jeito. Eu vou fazer questões, só que discursivas. Eu estou estudando de forma ativa e também estou sendo específico para aquilo que vai ser exigido de mim. Então, como é que eu estudei para a prova discursiva? Do mesmo jeito. Eu peguei as questões discursivas e fui fazendo, fazendo, fazendo. Desde a PRF, quando eu passei na PRF estudando, eu só fazia questões. Só fazia questões. Já tinha uma bagagem boa também, né? Já tinha uma bagagem boa. Então, inclusive, é até bom você falar nisso porque o pessoal pergunta muito. Tá, mas então eu devo ir direto para as questões sem ver a teoria? E eu costumo dizer assim, cara, se você fizer isso, eventualmente vai dar certo, mas você vai sofrer mais. Então, dá uma olhadinha na teoria ali só para ela te dar um norte, te mostrar qual o caminho que você tem que seguir. Porque se você for fazer uma... Sei lá, deixa eu pensar no exemplo aqui, faço para não errar e depois o pessoal me zoar. Inquérito policial. Você chega lá para fazer uma questão de inquérito e está lá o prazo para terminar o inquérito com um indiciado solto é 30 dias. Pô, isso aí é você decorar. Não tem que aprender. Mas se você souber que o inquérito é um procedimento administrativo, investigativo, que não tem contraditório para a defesa, que o investigado e seu defensor têm acesso aos autos que já foram documentados, que é um procedimento que a polícia faz para poder investigar a autoria, a materialidade dos crimes, essas coisas. Se você entender o negócio, você vai se sair melhor ali na hora de resolver as questões. Onde que o pessoal peca? Eles focam muito nessa primeira parte. Eles acham que é estudando mais a teoria que eles vão melhorar nas questões.